Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Pois é, pessoal, terça-feira e as temperaturas aqui em Três Lagoas não mudam muito, viu? Hoje amanheceu aí com o clima mais agradável, agora de manhã tivemos uma chuvinha, como vocês podem perceber aqui. Imagens de céu nublado em Três Lagoas. Que pássaro lindo, né? Olha, gente, choveu aqui na parte da manhã e eu queria ver aí no bairro de vocês se choveu também. E nessa madrugada, choveu ou não? Um clima mais agradável, né? Porque lá no meu bairro choveu. Eu quero saber aí no seu, tá? Alguns pontos da cidade, como eu tenho dito, caiu uma aguinha, mas os termômetros continuam lá em cima. Hoje a máxima aqui em Três Lagoas é de 33 graus, podendo chover a qualquer momento aí na parte da tarde. Mas então vamos acompanhar como que ficam as temperaturas para amanhã, quarta-feira, em Três Lagoas e região. Vamos ver aí como que fica Três Lagoas. Amanhã também tem previsão de chuva, tá? Mínima de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Brasilândia também a mínima é de 22 graus e a máxima parecida aqui com Três Lagoas. Água clara a máxima é de 32 graus. Por lá, tudo muito quente, né? Muito calor, mas pode chover a qualquer momento. Então vamos para a parecida do tabuado, então, que tem a máxima de 27 graus. Paranaíba, máxima de 29 graus. E inocência, o calor tá maior aí, hein? Máxima de 30 graus. Todas essas cidades têm previsão de chuva a qualquer momento, principalmente no final da tarde. Israel é com você!